Gente, essa daqui é a rua Caviana, é uma das últimas ruas aqui do centrinho da ilha que baixou. A água judiou aqui, gente, judiou mesmo. Ali a gente tem um banhado atrás, ó, que ficam aqui as antenas da rádio transmissora de Porto Alegre. Tá? E daí aqui, ó, a água veio de uma correnteza tão grande. Olhem ali na casa o número 210. Vocês estão vendo embaixo do 210 a marca na parede da água? Olha só, dá pra empilhar eu, mais uma minha aqui, eu tenho um metro e meio, tá? Então vamos calcular que aqui foi uns três metros de água ou mais, gente, porque eu sou muito baixinha e olha a altura daquilo lá. Lá, ó, no 210. Então aqui eles conseguiram agora vir pra casa porque baixou aqui ainda antes de ontem. Tinha água aqui, ó. Estão limpando as casas, ó. Olha aí. Graças a Deus quem tem um jato pra lavar, né? Mas teve muitas pessoas que ainda nem voltaram. Olha os muros caídos. A casa da Márcia, se vocês soubessem, minhas vizinhas aqui, gente, é bem pertinho da minha rua. Essa rua aqui é uma rua tão unida. Eles são tão caprichosos. Aqui é a casa da Carla. A Carla é presidente da PIP, da associação que cuida das crianças, dos pescadores e dos artesãos da ilha. Ela nem tá limpando a casa dela, sabe onde é que ela tá? Lá limpando a associação. É essas coisas que movem a gente, sabe? Olha aqui, ó. A casa das gurias. Olha, gente, foi muita água nessa rua. Aqui tem também a ferragem e a agropecuária do Sidney e da Laír. Eles investiram muito e perderam tudo nisso aqui. Tudo nessa água. Todo mundo perdeu, né? Olha aqui, os gurias estavam começando a fazer aqui, ó. Uma oficina mecânica. Pouquinhos dias antes da enchente, tá até ali os tijolos de bloco, ó. Olha o estado, gente, disso aqui. Tá todo mundo nisso, ó. Eles tão limpando aí, ó. Que dá. Olha aqui o Matheus lavando roupa, ó. Ó, esse é o novo método de lavar roupa, né, Matheus? É o mais eficiente agora. É, Matheus. E tira o barro mesmo. Pra não botar fora. Pra não botar fora ali, ó. Gente, a gente comprava algumas coisas baratas na Voluntários. A gente não tem mais loja lá. Entendeu? Quando vier vai ser um preço horrível. Então tem que salvar o que der. Aí o Matheus, ó. Já ela não chante salvar roupa. Deu certo? Ela vai com ovo que não botou um salto. Olha aí, ó. Ali que sai, gente. Olha aí que legal. Tem que ter boa vontade. Olha aí, a gente de areia, tu, ó. Basta, já tinha limpado, eu sujei ali, ó. Vai ficar limpinho, ó. Aqui é a ferragem do Sidney, ó. Olha aqui. Isso aqui era tudo novinho. É. Era. Tudo novo, gente. Tudo limpinho. Tu conseguiu salvar tudo isso? Não vai, não... Não, você aí boiou tudo, né? Boiou aqui dentro. Mas se tivesse, não tivesse grade. Tinta tudo embora. Tinha tudo embora. Até a minha lenha foi uma parte embora. Aí, vou aproveitar só as tintas. Depois do resto vai tudo fora. Só? A gente só juntou pra não... Olha aqui, gente. Que jutearia. Olha aqui, ó. Olha aí os produtos. Olha aqui. Só pra uso de casa mesmo. Porque pra servir algum vizinho que tá desesperado, que vai lavar. Porque pra vender mesmo, né? Vou dizer pra vocês, olha aí. E ali ele tinha... Aqui ele tem a serralheria. Então, da parte da serralheria, ele salvou alguma coisa? Tratou as máquinas? Não, tudo no fundo. Tudo no fundo d'água? Tudo. Vou recuperando agora. Olha aí, gente. Olha a marca. Senhor, até onde foi a água aqui? Aqui. Deus Todo-Poderoso. Viu que eu falei pra vocês que tinha sido três metros? Aqui eu já me afogava. Quanto? Quanto será que tem aqui? Aqui tem uns dois metros e meio, pelo menos. Quase três metros. Mas eu tenho um metro e meio. Eu acho que tem três, né? Olha o tamanho. É, quase três. Não chega a três. É. Gente, é muita água, né? Aqui eu botei as águas aqui, cara, de cima. Aqui deu 150 sacos aqui. E aí? Virou tudo. Caiu? Boiou? Boiou tudo. Aqui tinha mais de 140. Meu Senhor. Olha aqui, gente. Ainda tem aqui, ó. Eles estão limpando, mas é muito barro. Aqui a gente tirou só o... Só o grosso, só o barro, né? Sabe que a gente já tá com o nariz tudo curtido, que a gente já nem sente mais. Mas quem tá na ilha e não saiu... Esse compressor virou, agora eu ajeitei. Aqui o compressor dele trabalhar, ó. Olha que judiaria. E, ó, vou te dizer, a família caprichosa é essa aqui. Isso aqui, olhar e ver assim, gente, dói, sabe? Porque eles são muito caprichosos. Eles investiram aqui muito, né? É um plano, um sonho de família, né, Sidney? Só essa aqui que sobrou, cara. Olha ali o que sobrou. Essa toalha vai tudo fora também. Ali, ó, os plásticos, gente, de toalha de mesa. Essa aqui até acho que dá... A primeira, talvez tu tire o pedacinho. Mas é que ela tem, às vezes, um tecidinho atrás que preguina o cheiro. Não tem. Porque aquela que tem um paninho atrás vai enfeder, né? Mas fazer o quê, né? Olha aí, gente. A nossa fé a água não levou. É. Isso nada vai levar. É verdade. Elas botam na minha. Ai. Olha aí. E dá pra lavar também? Sim. Pra não ter prejuízo, né? Sim. Pra não ter prejuízo, né? Do, pelo menos, o que vestiu. Olha aí. Foi lá no armário, aqui em cima. Olha lá, gente, o ventilador. Pra não dizer que eu não salvei. No teto. Olha aí. Pra não dizer que eu não salvei, tem uma deixadeira lá em cima, que eu vim aqui, com água por aqui. Olha aqui a máquina. Olha a bancada dele trabalhar. É. Vamos limpar tudo. E é de cabo a rabo da ilha, sabe, gente? Não é só aqui. É todo mundo tá nessa mesma. Olha a casa. Olha a minha mãe. Olha aqui. Pensa numa mulher caprichosa. E a Laíra lá. Olha a casa. Meu Deus. Olha os produtos de beleza dela. Olha aqui. Ela vendia Avon, Natura, esses produtos assim, Mary Kay. Olha aqui. Olha o cesto de sabonete, gente. Aí, gurias, vocês que não são daqui, que dor, você sabe o preço que é um sabonete, né? E pior que também todo mundo precisando de sabonete. Olha as louças que ela salvou, ó. Eu vou lavar tudo. Ah, sim. Eu vou também lavar o que der e botar um fogo no fogão. Além, a ferver tudo com água sanitária. Olha aqui, gente. E falta arrancar ainda. Não tiramos lá no chão. Olha a cozinha. Meu Deus. Olha o aparelho de som de que é esse aqui, do Matheus. Olha aqui. Tudo cristão aqui, gente. Tudo cristão. Tudo gente que serve o Senhor. Que faz a obra de Deus. Sabe. Que trabalha, chega em casa e sai correndo pra salvar um, acolher outro. É todo mundo igual. Não tem. Olha aqui as roupas do Matheus. Por que que ele tá lavando? Olha aí. Tudo novinha as roupas. Tudo roupa nova. Roupa de tocar na igreja. Camisa social, jaqueta. Olha aqui. Essa jaqueta é maravilhosa. Olha aí. Jaqueta de couro. Olha as paredes, gente. Se tu não chorar vendo isso aqui, eu não sei cadê teu coração, entendeu? Porque eu não consigo. Olha o quarto deles. Olha aqui. Só salvou lá em cima. Salvei. 300 contas, Anderetor. Eu salvei. Ah, glória a Deus. É alguma coisa. Tô pedindo que não caia. Ah, mas tá caindo. Tá caindo. Tá bom. Temos vivo, tá bom. É, isso aí. Sabe que o João me mandou umas mensagens. Eu mandei umas fotos como é que ficou nessa casa. E ele falou que ele não consegue ainda acreditar. Porque ele não tava aqui, né? Tu tava, né? Tu tava de barco, né? Hein? Tu tava de barco salvando as pessoas, né? Tava. Depois eu não aguentei mais. Deixei o barco lá no gasol. E olha a TV. Essa TV tem conserto? Será que tem, né? Não sei, porque eu liguei o gerador e eu tava na tomada. Vamos ver. Ah, tá. Se não tiver também. Pois é, eu esqueci de tirar minhas geladeiras. Olha o quadro de casamento, Kátia. Ó, olha. Deu água no meu pescoço. Ó. Vou fazer um novo, mais bonito. Mas é um amor que permanece. É. Isso que importa. Que loucura. Olha aqui mais sabonete, gurias. Olha isso, que dor. Jesus. Vai tentar lavar teu sofá. A Lu. A Lu da professora. A Lu, você tava lavando tudo as coisas dela, vendo a casa. Mas a benção maior foi que veio a água, né, Sidney? Olha aqui o aquecedor, gurias. O cenário é todo parecido, né? As toalhas nos banheiros. Olha aí, ó. É, o que se vê lá desde o Rocaçal, eles me sumam pra cá, né? É isso aí. Olha lá em cima tu já tem a base, que é o capricho da gente, né? É. Olha que diferença da toalha, ó. Olha aí. Que dor. Jesus. Agora vocês não vão acreditar uma coisa. Um vizinho foi ali em casa e me pediu um paninho de prato que ele lavou a geladeira e queria secar. Meu Deus. As pessoas não tem o mínimo. O mínimo. Um paninho de prato e um esfregão ele queria. Olha os kits que ela tava fazendo no dia das mães ali, ó. Ali, ó. Não deu nem tempo. Eu também não fiz nada pro dia das mães de doce. Olha aí. Barbaridade. Vamos lavar e reformar e voltar a morar na ilha. Eu também. Tu vai fazer? Tu não vai embora? A gente é daqui, né? É isso aí. Temos que cobrar. A gente tem que cobrar. Olha lá a máquina de lavar roupa, gente. A gente tem que cobrar é que eles mandem dragar o rio. É isso que é importante. Aí, ó. Ali, gente, as comidas. Deu sabe de sachezinhas, platinhas. Deu mais de duzentos e cinquenta sachezinhas. O sate dele eu tinha comprado nova. Botei novinha. Ficou bonitinha aqui. Mas elas são de ferro. Essas aqui dá pra lavar, né? É, eu vou lavar. Olha o lenço. Ele tava da fora aí. Aí, ó. Lenço e pet. Tapete higiênico. Vale, baridade. É difícil. É, brabo. Mas vamos lá. Vamos seguir. Então, tá, gente. Eu vou encerrar o vídeo aqui na casa do Sidney, do Matheus e da Laír. Olhem pela ilha. Mandem ajuda pra ilha. Todo mundo precisa. Tá todo mundo no mesmo barco. E Jesus tá no leme. E Jesus tá no leme. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.